Olá! A força-tarefa da Lava Jato nem tentou disfarçar. O alvo da nova fase da operação, deflagrada nesta quarta-feira, é Lula. O ex-presidente já vinha sentindo o cerco se fechar em torno de si, tanto que reforçou sua defesa e deu entrevistas se fazendo de vítima de uma perseguição da justiça. A nova fase, não à toa batizada de XXX, pode elucidar de vez o nebuloso caso do triplex no Guarujá, que teria sido oferecido pela construtora OAS, a Lula. O avanço das tropas do juiz Sérgio Moro sobre o ex-presidente foi um baque para o governo, que preparava nesta quinta-feira um evento com pompa e circunstância para tentar vender terreno na Lua para o empresariado. A avaliação palaciana é que com a Lava Jato tão próxima de Lula e de ministros importantes de Dilma Rousseff, será impossível a presidente sair do corner político e afastar de vez o fantasma do impeachment. Essa e outras informações no radar online em veja.com Música 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 Música